Fala galera do Apaixonado por Churrasco, eu sou Rogério de Casco e hoje a gente vai fazer cupim no bafo, aí pro seu Natal. Bora churrasquear? Fala galera, a gente hoje vai preparar então aí pro seu Natal, estamos aqui até decorados aqui ó, para o seu churrasco de Natal e uma carne que eu acho que é super especial aí, bacana pra fazer no seu Natal, é o cupim. Eu comprei essa peça bem pequena, uma pecinha de 1kg aqui só, o que é legal no cupim? Aqui tem uma capa boa de gordura, vem aqui desse lado e do outro lado a gente tem esse marmoreio todo, essa gordura entremeada que fica aqui, que é característica do cupim. Cupim que essa carne não é tão macia né, pelo menos pra fazer grelhada como a gente tá acostumado, é uma carne mais tenra e que geralmente a gente utiliza pra fazer ela de uma forma no bafo ou com quase que cozida né, porque leva mais tempo. Então como é que eu vou fazer hoje? A gente vai fazer ela aqui no papel celofane, a gente vai colocar alho e sal grosso normal. A gente vai deixar ela lá no braseiro por umas duas horas mais ou menos, então eu vou colocar ele no papel celofane, vou fazer aquela bala característica, coloco lá em cima do braseiro, depois a gente tira ela, eu vou fatiar umas postas e a gente vai servir ela com queijo provolone e o sal fino mesmo, salzinho fino defumado. Então vamos preparar ela agora, vou esticar aqui no papel celofane, papel celofane poderia ser papel alumínio também tá galera? É mais porque a gente consegue ver a água, toda a gordura que sai da carne e fica lá dentro durante o processo. Então ó, vou colocar ela aqui, vou espalhar o alho, então um creme de alho aqui ó, eu não furei a peça tá, eu peguei a peça do jeito que veio, coloquei ela inteira aqui. Vou passar o alho também do outro lado, a parte da gordura, essa parte da gordura aqui ó, pode pôr aí sem dó, não precisa ter muito dó não, isso aqui vai dar um gosto. Galera, natalzão vai ser animal hein? Vamos também pro sal grosso? Então, sal grosso normal ó, eu não vou colocar muito ó, só uma camada superficial, porque como ele vai ficar bastante tempo lá, ele vai acabar pegando bastante desse sal que vai penetrar. E no final também, a gente vai acabar corrigindo o sal, porque a gente vai colocar o sal fino defumado. Ele vai pegar também na hora de selar lá no churrasquinho. Vamos então fazer a bala aqui agora, ó, coisa simples hein galera, ó, vou só envolver aqui ó, o cupim, vou dando uma esticadinha. Passar aqui umas três voltas aqui ó, qual que é o segredo aqui? É não deixar vazar, já foi umas quatro voltas aqui ó. Aí o que eu vou fazer ó, vou deixar ele assim, vou cortar aqui com essa bela faca do apaixonado por churrasco. E aí a gente pode usar o próprio papel celofane aqui ó, faz uma tira ó, eu costumo dobrar assim ó, aí você faz um desse jeito. Pego aqui, dá uma enrolada, aí eu dou, antes de dar o laço ó, dou duas voltas, dou uma passadinha, puxo aqui ó, e dou um laço. Eu vou fazer isso duas vezes de cada lado, tá? Essa é a primeira ó, boto do lado, fazer a mesma coisa, pego um outro pedaço, uma tira aqui de uns oito centímetros de largura, eu pego, pra não estourar ó. Olha que bonito, aí de novo, passa duas vezes, dá uma esticadinha e trava. Observa, isso aqui, você vai fazer duas horas antes do seu churrasco, tá galera? Se antecipa né, natalzão aí ó, não vai deixar pra cima da hora. Tá mais ou menos que esse cupim pronto pra servir, eu só vou levar ele pra grelha pra dar uma selada e já servir. Trazeiro médio pra forte, 40 centímetros de altura, então a gente vai colocar ele lá no alto, vai deixar ele uma hora de cada lado mais ou menos. Mas você vai percebendo aí, dependendo do tamanho da sua peça de cupim, você vai percebendo aí o tempo que você vai ficar lá. Pela água que sai, pelo suco que sai, pela cor que ele ganha lá dentro. Mas no geral são duas horas, uma hora, uma hora e dez de cada lado, tá? Vamos lá então ó, aqui em cima da churrasqueira, como eu disse ó. Agora a gente vai preparar aqui o provolone, que a gente vai servir junto com o cupim. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui ó, com mais ou menos uns 5 milímetros aí de espessura ó, cada um. Vou colocar ele numa travessa assim, colocar um pouco de azeite, bom azeite, cheiroso. Como é que eu vou fazer o provolone ó? O provolone já tá aqui ó, com azeite. Primeira coisa, eu vou colocar esse provolone na chapa. Então a gente vai colocar o provolone pra ele dar uma selada de um lado, uma tostada do outro. Quanto o provolone tá dourando lá, tá selando, eu vou fatiar aqui as postas do cupim. Pra colocar o sal defumado, John McLeblon né, o Junior que mandou pra gente esse sal defumado. Vamos agora colocar então o provolone lá na chapa, pra dar essa grelhada e a gente abre o cupim pra fatiar ele e colocar também lá na grelha. O cupim já ficou lá por 2 horas e 20, a gente deixou ele lá 1 hora e 10, mais ou menos cada lado. E agora ó, eu vou cortar aqui dentro, simplesmente porque como ele perdeu muito líquido aqui, a gordura, vai cair bastante líquido aqui. Eu não vou jogar ele na tábua direto, então vai ficar aqui dentro. Nossa, o cheiro que vem galera, esse cheiro que tem do alho aqui, é sensacional ó. Vou pegar o cupimzão aqui ó, o lado mais da gordura, o outro lado aqui ó, o caldo todo aqui. Pode até usar pra passar em cima dele ali com um pincelzinho, na hora que tiver selando essa peça ali. Vamos agora fatiar então o cupim ó. Como eu falei, ficou lá por 2 horas, ó. Já ficou mais macio, obviamente né ó. Vou fatiar ele não tão grosso, vou fatiar ele aqui mais ou menos, um pouco menos de 1 centímetro cada fatia. Vou colocar um pouquinho do sal defumado ó, só um pouquinho dele, pra dar um gosto. A gente vai levar ele pro Brasileiro agora, pra dar aquele gostinho de defumar, aquele gostinho da lenha, do carvão, aquele gostinho de defumação, que é característico do churrasco e do carvão mesmo. Então como ele ficou na churrasqueira praticamente no bafo ali, ele vai meio que cozinhando, então agora é hora da gente botar ele na grelha pra dar um outro tom, um outro sabor nele. Vai ser muito rápido tá galera, porque ele já está praticamente pronto ó. Vou colocar ele aqui ó, muito rápido, ele vai ficar aqui 2 minutinhos, só pra dar cor e um pouquinho de cheiro ali, enquanto o queijo também derrete pra gente servir isso junto. Agora a gente já fez aqui ó, o provolone, ele já ficou ó, tostadinho. Aí eu vou pegar agora o cupim, que já ficou lá, por aqueles 2 minutos, 1 minuto e meio cada lado, é muito rápido. Então já vou tirar o cupim ó, vou trazer ele pra cá, o queijinho provolone. O que que é legal desse cupim aqui galera? Então você não precisa fazer o cupim inteiro, servir inteiro, esfriar ele inteiro. Você começa o cupim no bafo, fatia essas tirinhas, quando as pessoas forem chegando aí no seu churrasco, aí no natalzão, você vai tirando, fatiando as postinhas, em 2 minutos você faz um cupim e já serve pra galera comer. Então fica bem mais simples, porque ele já tá pré pronto ali. Então agora, a hora do vamos ver né, pegar aqui 2 pedacinhos de cupim, 1 de provolone e... Galera, sem palavras, cupim com provolone é um estouro galera! Galera, obrigado! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, natal aí bombando, faz a receita pra galera. E acompanhe também aqui embaixo, todas as nossas redes sociais. Participa lá do grupo do Apaixonado por Churrasco, curte lá a nossa página, nosso grupo, tem Instagram. E se você tiver interesse em alguns dos nossos acessórios aí pro seu churrasco, pra você equipar aí com a sua tábua, botar a camiseta, vestir a camisa do Apaixonado por Churrasco, uniformizado, entra lá na nossa loja, www.apaixonadoporchurrasco.com.br e faça o seu pedido. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí! Bora churrasquear! Tchau! 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 Tchau!